Cláudia Magno de Carvalho é nascida em Itaperuna, Rio de Janeiro, no dia 10 de fevereiro de 58. Vinda de uma família classe média de Copacabana, a jovem sofreu resistência quando decidiu não fazer faculdade para se tornar dançarina. Foi para os Estados Unidos e se tornou dançarina profissional. Quando retornou para o Brasil, Cláudia ingressou no teatro e por lá ficou sabendo do teste para o filme Menino do Rio e ela conseguiu o papel de Patrícia. O primeiro filme de verão produzido no país foi um grande sucesso em 82 e a iniciante atriz se saiu muito bem. Estudou teatro e foi convidada pela Rede Globo para a novela final feliz e a partir dali não parou mais de atuar. Em 83 esteve em Champagne e em 84 esteve em Viver a Vida. E no filme Garota Dourada, ainda no mesmo ano, Cláudia estrelou o clipe do Barão Vermelho, Bete Balanço, Cláudia então se tornou símbolo sexual e musa da geração saúde não fumava e não bebia. Além de ser muito querida entre a classe artística, a atriz era vista como muito gentil. Em 85, deu vida a Regina em Um Sonho a Mais e nesse mesmo ano começou a namorar o ator Marcelo Ibrahim. Os dois formaram um lindo casal e eram bastante badalados no Rio de Janeiro. Era um namoro de muitas idas e voltas. Em 86, Cláudia integra o elenco de Roda de Fogo e durante as gravações da novela em um de seus términos com Marcelo, ela que era bissexual assumida, começou um relacionamento com a atriz Lúcia Veríssimo. Em 88, Cláudia se destaca novamente com Vic na trama Fera Radical e vive a protagonista do filme Presença de Marisa, onde ganhou o prêmio de melhor atriz daquele ano, no Festival de Brasília. Nessa época, Cláudia engatou um breve namoro com o cantor Léo Jaime. Em 89, deu vida a Gilda de Bebê a bordo e viveu um de seus papéis mais memoráveis. Susana Pitombo no Fenômeno Tieta. O triângulo amoroso entre sua personagem e o comandante Dário é sua mulher Laura, causou um alvoroço na época. No final, ele aparece com as duas mulheres grávidas e felizes. Cláudia ainda esteve em delegacia de mulheres, Mico Preto, o dono do mundo, meu bem, meu mal. E Felicidade, de 92, nessa época ela viveu um romance com a cantora Joana. Claudinha, como era chamada por seus colegas, era uma atriz completa. Tinha muita presença em cena e uma beleza peculiar. Adorava a natureza e fazia muita atividade física. Em 92, por coincidência, Cláudia foi convidada para um debate onde falou da incidência da AIDS fora dos grupos de risco e alertou as pessoas para se atentarem à doença sem nem imaginar que ela mesma já estivesse infectada. Em 93, foi convidada para a trama Sonho Meu e deu vida à enfermeira Josefina. E no final do ano, enquanto gravava a novela, Cláudia se sentiu mal e pensou ser uma gripe, mas os sintomas pioraram e ela foi afastada da novela para cuidar da saúde. A personagem sumiu da trama. A família optou por não dar informações sobre o estado de saúde da querida atriz. No dia 1º de janeiro de 94, a atriz teve uma piora e entrou em coma profundo. E, infelizmente, no dia 5 de janeiro, Cláudia faleceu por insuficiência respiratória e infecção generalizada, com apenas 35 anos, dias após ser internada. Os médicos trabalhavam com a hipótese de HIV, porém a família não quis fazer o exame. Assim que Cláudia faleceu, começaram os boatos de que a atriz teria contraído a AIDS de Marcelo Ibrahim, pois o ator, conhecido como Rambo Brasileiro, morreu exatamente da mesma forma da atriz. Vindo também da geração saúde, o ator morreu seis dias depois de ser internado por insuficiência respiratória. A família de Marcelo ficou revoltada com os boatos e chegou a divulgar o laudo da morte do ator por pneumonia. Eles negaram que Ibrahim tivesse AIDS. A morte de Cláudia causou grande comoção e choque entre os fãs e colegas da querida e talentosíssima atriz. Você se lembra de Cláudia Magno? Comente.